Que tipo de pessoa faz isso, lavar o carro às sete horas e meia da manhã? Tá louco, só eu mesmo. Já dumei, satanás. Galera, olha a merda que eu fiz mano, vocês não vão acreditar, olha a merda que eu fiz. Mas é burro! Meu Deus, cara, cabe na calda vizinho, velho. Puta merda e agora, velho. Que que eu vou fazer, velho? A vizinha vai ficar louca. Ah, mentira, rapaziada, olha ali, o cara é bom, ó. Vamos ver, três dedinhos, o cara é bom, o cara é bom. Ah, trolei vocês, né mano? Olha só meu neném, que coisa mais linda ficou, limpinho, velho. O vento desgraçado, olha só, já passei um pretinho nos pneus, pá. Olha a sujeira que tá por dentro, mano. Mas tem uma coisa que eu odeio, velho, é limpar por dentro. Galera, é o seguinte, rapaziada, meu bizarrão já tá lavadinho, mano. Olha que coisa mais linda, velho. Só que agora chegou a vez da xijotona, velho. Ela tá amigada do céu, que sujeira que tem essa moto. Olha isso, mano, que sujeira, velho. Vou ter que dar um talento nessa moto porque tá um lixo, mano. Meu Deus do céu, galera. Olha a sujeira disso aqui. Não, eu não entendo uma coisa, galera. Por que que toda casa de pobre tem material de construção na frente, mas se for ver nunca acaba, né mano? Pelo amor de Deus, cara, acho que é só pobre que faz isso. Comprar os material e deixar na frente em casa. Mano, olha isso. Olha a sujeira disso aqui, velho. Olha, olha isso, mano. O Paulo andou pegando uma chuva essa sexta semana aí, ó. Olha a sujeira que ficou, velho. Veio, olha aqui atrás, mano. Olha esse parolão, velho. Puro barro, velho. Farol. Nem tem mais farol, velho. Cê é louco. Tu vai pro banho e vai ser agora. Errou se eu quiser. Tchau. Vamos lá. Galera, o XJ tá lavado, mano. XJ tá um bizorrão. E o carro? Toda vez é isso, mano. Toda vez. Eu vou... Começo a gravar, vem cá. Toda vez. A rua é um deserto, mano. Aí quando o cara liga a câmera, começa a vir um movimento que parece uma avenida, mano. Tá louco? Mano, é o seguinte. Eu quero explicar um negócio pra vocês. Eu tenho um vídeo gravado com ela que eu gravei essa semana. Só que, cara, o tempo tava muito feio e quando eu tava gravando começou a chover. Aí eu cortei, fiz uma... Cortei tudo. E hoje eu vou acabar lançando um pedaço desse vídeo nesse vídeo aqui que eu tô gravando hoje. Beleza, rapaziada? Espero que gostem. Mano, bora lá. Vamos dar um rolezão de XJ. Mano, faz muito tempo, cara. Faz muito tempo mesmo que eu não gravo um vídeo com a XJ, mano. E hoje resolvi fazer um videozinho... Voltando às origens do canal, né, galera? Pra quem não sabe quem é novo no canal... Começo do canal eu comecei sempre gravando com a XJ, galera. Agora, tinha deixado um pouco de lado e fui pra outras coisas. Mas agora vamos voltar às vezes com a XJ, né, mano? Cara, vocês podem ver que o dia hoje tá... Tá feio, mano. Tá feio. Tá pra chuva. Pra os três dias que na minha cidade aqui fica só chovendo, mano. E... Cara, e não vai ser por isso que eu vou deixar de gravar um vídeo pra vocês, né, mano? Vamos ver se tá gravando. Tá descanto, tá gravando. Mano, e hoje eu vou... Cara, eu quero fazer uma parada muito doida, mano. Que a galera faz e eu nunca fiz, mano. Cara, a gente fica muito tempo sem andar assim com a moto. Nossa, a gente estranha muito quando a gente pega, velho. É muito estranho, mano. Mas que nada, tamo aí, né? Que saudade, velho. Meu Deus, mano. Eee, corte. Que bagulho é louco, velho. Vamos que vamos. Mano, hoje eu quero fazer uma parada... Louca, velho. Que eu nunca fiz, mano. E a galera faz e hoje eu vou fazer, velho. O bagulho vai ser louco, mano. Vou derrubar o túnel no corte hoje, mano. Ah, vou derrubar, velho. Derrubar esse túnel hoje. Vamos que vamos, rapaziada. Quem ainda não é inscrito no canal, já vamos se inscrevendo e já vamos deixando o seu like. Pra tá fortalecendo a gente a gravar cada vez mais vídeos, né, rapaziada. O canal tá batendo 57 mil inscritos. Muito obrigado, galera. Há exatamente um ano atrás eu estava com 5 mil inscritos, galera. Isso mesmo. Em um ano eu fiz 57... Não, mentira. Desculpa. Fiz 52 mil inscritos em um ano, mano. Galera, muito obrigado mesmo, galera. Fico muito feliz, velho. Olha o túnel. Cê é louco, tio. E o grau? E o grau? Ah? Cê é o bichão, né, doido? Mano, aqui é o seguinte. Daqui 100 metros é o túnel, galera. E eu quero passar naquele túnel. Quero passar derrubando aquele túnel no corte, mano. E o bagulho vai ser louco, velho. Deixa eu dar uma acalmada no movimento e vamos. Mano, eu nunca fiz, velho. Nunca fiz, assim, passar o túnel derrubando ele no corte e vai ser hoje. Só que não pode ter muito movimento, mano. Senão eu não consigo passar, tá ligado? Vai ser agora, mano. Vai ser agora. Depois desse caminhãozinho tá mais sossegado. Vou deixar a galera ir e vou ir. Agora, vamos indo. Vamos lá. Caralho, tio, o coraçãozinho tá batendo demais, velho. Mano do céu. Ah, tomara que esteja gravando. Tomara que o microfone esteja bom, galera. Vai. Mano, o bagulho vai ser louco, velho. Mano, o bagulho vai ser louco, velho. Caralho, tio, tamo chegando, velho. Tamo chegando, mano. Caralho, não tem ninguém aqui. Caralho, tio. Caralho, tio. Caralho, dois, pega o acelerador, rapaziada. Caralho, dois, pega o acelerador, rapaziada.